Privatização é o processo de venda de uma empresa ou instituição pública que ocorre geralmente por meio de leilões. Exemplo de empresa pública é a Petrobras ou a Eletrobras. Muita gente tem uma imagem negativa da privatização. Isso porque os governos petistas gastaram rios de dinheiro para demonizar essa prática que, como a gente vai ver, só traz benefícios para o país. O PT gastou milhões para atacar a privatização porque quanto mais empresas estatais, maior o poder do governo. Como a gente viu no Petrolão, empresas estatais são usadas em conchavos políticos. Os cargos são vendidos para deputados e senadores para que eles aprovem os projetos apresentados pelo presidente da república. Os políticos não têm nenhum incentivo para fazer uma indicação técnica, uma indicação profissional para cargos em empresas estatais porque quando uma empresa estatal dá lucro, o deputado, o senador não ganha absolutamente nada. E quando dá prejuízo, quem paga a conta é a população. Com a desculpa de proteger o patrimônio nacional, o PT é contra a privatização da Petrobras dizendo que o petróleo é nosso. Mas se é realmente nosso, por que a gente paga uma das gasolinas mais caras do mundo? A quantidade de empresas estatais no Brasil é tão bizarra que existe até uma empresa estatal para produzir camisinha. É isso mesmo que você ouviu, uma empresa estatal para produzir camisinha. Ela fica na cidade de Chapuri, no Acre. Se os petistas dizem que o petróleo é nosso para ser contra a privatização da Petrobras, eu imagino o que eles diriam para ser contra a privatização de uma empresa de camisinha. O maior exemplo de privatização no Brasil é o do setor de telecomunicações. Para ter uma ideia do quanto esse setor era atrasado, eu vou ler uma notícia do Jornal do Comércio publicada em 1996. Olha, ano em que eu nasci. Na próxima semana, a Telege abre as inscrições para a aquisição de novos celulares. A partir do dia 27, a estatal cadastrará interessados em 55 mil linhas móveis em 22 cidades do estado, inclusive na capital. Conforme o último cadastramento, realizado em 1994, a empresa realizará sorteio eletrônico para definir a ordem de atendimento dos inscritos. Para ter um celular, você precisava se cadastrar no órgão estatal, esperar um sorteio para ir entrar numa lista e aí esperar a sua vez de comprar um celular por mais de 5 mil dólares. Quando a Telebrás foi privatizada, adivinhem quem foi o primeiro político a reclamar? Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista para o jornal O Globo, ele disse o seguinte Os petistas dizem que a Telebrás foi vendida a preço de banana. Mas a verdade é que no leilão, o preço mínimo das ações que foram vendidas era de 13,47 bilhões. Mas no final, o governo conseguiu arrecadar mais de 22 bilhões de reais. Além disso, o ganho na eficiência dessas empresas que foram privatizadas foi tão grande que a arrecadação sobre vendas triplicou de 1998 para 2003. Isso significa que o governo teve três vezes mais dinheiro para investir no que realmente importa saúde, educação e segurança pública. E tem mais, nos primeiros 10 anos após a privatização, mais de 180 bilhões de reais foram investidos no setor. Isso jamais aconteceria caso as telecomunicações continuassem sendo um monopólio estatal. Afinal, o investimento teria de sair dos cofres do governo. Hoje o Brasil conta com mais de 280 milhões de celulares. É mais celular do que gente. Além disso, 72 milhões de brasileiros usam o celular para acessar a internet. Ou seja, a privatização do setor de telecomunicações fez com que as pessoas mais pobres tivessem acesso a celulares e a informação. Se a privatização é boa, por que as teles prestam um serviço tão ruim? A resposta é simples. Protecionismo e burocracia. A Anatel, a agência que regula o setor e deveria proteger o consumidor, na prática, protege um oligopólio. De um lado, a Anatel define os preços e os serviços que essas empresas devem ofertar. De outro, ela protege essas empresas impedindo que novas empresas consigam entrar nesse mercado. Por isso, a nossa internet é lenta, cara e o sinal do nosso celular é tão ruim. Prova disso é a Romênia, país com a internet mais rápida do mundo e também uma das mais baratas do mundo. Lá, o setor de telecomunicações é completamente desregulamentado. Centenas de empresas competem para prestar um serviço mais barato e melhor para o consumidor final. Mas por que empresas privadas tendem a prestar serviços e a criar produtos melhores do que empresas estatais? O economista Milton Friedman, da escola de Chicago, que já venceu o prêmio Nobel, tem uma resposta muito simples para essa pergunta. Ele diz que existem quatro maneiras de você gastar o seu dinheiro. A primeira maneira é você gastar o seu dinheiro com você mesmo. Você vai pensar o máximo no preço, afinal está saindo do seu bolso, e também na qualidade, afinal é para você. A segunda maneira é você gastar o seu dinheiro com os outros. Você vai economizar porque está saindo do seu bolso, mas você não vai pensar tanto assim na qualidade, já que não é para você. A terceira maneira é você gastar o dinheiro dos outros com você. Aí você não vai se preocupar com o custo, mas vai se preocupar com a qualidade, porque é para você. A quarta maneira é você gastar o dinheiro dos outros com os outros. E é exatamente dessa maneira que o governo gasta o nosso dinheiro. Numa empresa estatal, quem a administra quando ela tem lucro não recebe nada, e quando ela tem prejuízo não precisa pagar nada. E é por isso que a melhor maneira de democratizar o acesso a bens e serviços é promovendo a livre iniciativa. Quem fez com que pessoas mais pobres pudessem comprar um carro? O governo ou a Ford com modelo inovador de produção, em produção em massa? Quem fez com que os mais pobres pudessem comprar celulares? O governo ou empresas como a Samsung, a LG, que produzem celulares cada vez melhores e mais baratos? Pois é, em praticamente todos os setores, a livre iniciativa permite que os mais pobres consumam bens e serviços que antes era um privilégio restrito a uma pequena elite. Então, se você quiser que o governo priorize coisas que realmente importam, como saúde, educação e segurança pública, em vez de ficar administrando empresas de camisinha, então você tem de defender a privatização. A não ser que você acredite que Lula, Dilma ou Temer administrem o seu dinheiro melhor do que você mesmo. ...dinheiro para investir no que realmente importa, saúde, educação e segurança pública. O que você quer aqui? O que você quer, meu amor? Eu não queria ficar famosa. Quer aparecer? Quer aparecer? Quer aparecer? Quer aparecer?